Música Show do UR Show do UR Show do UR É SESSACIONAL Música Bem-vindo ao Show do UR Eu sou o UR e hoje eu tenho o orgulho de dizer pra vocês Que finalmente lançou As oito e meia da noite O Pokémon GO Sim, então você aí que tá ansioso aí pra baixar Já pode baixar Inclusive eu já baixei E já vou jogar Na verdade já vamos entrar logo aqui no Pokémon GO Pra vocês verem aqui Certo galera E eu já tô aqui com minha telinha aqui Nossa, fica brilhando a câmera Eu quero mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu consigo Eu acho que eu consigo mostrar mais ou menos Que tem os três iniciais aqui Eu não vou ficar gravando em casa Pra falar a verdade Eu gostaria de gravar na rua Mas esse primeiro episódio aqui A gente vai fazer de uma forma um tanto diferente A gente vai fazer outro tipo de gameplay Quem vai gravar o primeiro gameplay vai ser a Oi É, pois é Eu Zoeira é ela Até parece Enfim Eu não escolhi o meu inicial ainda Tem o Pikachu O Bulbasaur O Shaman E o Squirrel Vocês vão ter que me ajudar a escolher aí Tá? Então eu tô deixando um cardzinho aqui agora Nesse cantinho aqui lindamente Pra vocês clicarem E já escolhi qual inicial eu devo ter Tá? Então esse aqui é o vídeo Mais pra vocês me ajudarem a escolher o inicial Ele vai gravar o gameplay No celular dela Então eu vou usar o meu celular Pra gravar o vídeo A nossa câmera aqui Enquanto a gente tá na rua Procurando o Pokémon do nosso inicial E não se preocupe Provavelmente a gente não vai ser assaltado Porque aqui é uma área segura É um residencial Tipo, é seguro Tem muros em volta É uma maravilha aqui Então vamos lá Vamos embora? Então vai O que você tá fazendo? Muito bem gente Nós temos que sair por esta porta aqui Do lado de Do meu quarto É a entrada de casa Eu sei, muito estranho Tem um quarto Mas não vai dar entrada de casa Aventura Muito bem gente Estamos na rua Olha que emocionante Coisa de Nossa senhora É uma verdadeira aventura Pokémon A gente vai encontrar centros Pokémon A gente vai encontrar florestas Pokémon A gente vai encontrar ruas Pokémon Nossa Nossa É muito empolgante Não é mesmo? A vida é maravilhosa Não é mesmo? Por que você tá dançando na rua Que nem retardada Não é mesmo? Para com isso Vamos lá Vamos lá e cadê os Pokémon Então gente Como eu posso dizer Estamos andando na rua Que a 3G dela Não tá funcionando direito Quando eu queria ser treinador Pokémon É uma maravilha É uma maravilha Não é mesmo? A vida é maravilhosa Não é mesmo? E aí Tá conseguindo fazer alguma coisa da vida? Não A vida é maravilhosa Não é mesmo? Não A aventura Pokémon é maravilhosa Não é mesmo? Não Por que não? Por que não? Você tá na rua fazendo alguma coisa? Não Geralmente a gente fica em casa mesclando Não Sim Sim Eu fico Eu sou folgado Não vai dizer que não Não Tá bom então Gente Eu não sou folgado Eu não fico em casa o dia inteiro dormindo não Ela tem um ovo E não pode chocar o ovo Sai por cima Por que choca o ovo? Então tem que ser uma galinha Que horror GPS signals not found Que maravilha Não é mesmo? Olha a gente no mapa aqui A gente nem sabe onde a gente tá no mapa Não é mesmo? Não tem rua Não tem nada É uma maravilha Não é mesmo? Eu amo este mundo Este mundo Pokémon Maníaco Pokerístico E Poker sensacional Não é mesmo? Não O que você tá fazendo? Vamos pela direita Porque na direita Encontraremos a cidade de Pilter Onde tem uma floresta Cheia de treinadores pokémons Que são catadores de insetos Eu sinceramente não sei O que aconteceria Se eu tivesse que entrar numa floresta Cheio de pokémons insetos Como Beedrill, Kakunas Na vida real Eu acho que eu Estaria traumatizado nesse certo momento Porque eu tenho muito medo de abelha E nada lembra mais abelha do que Beedrill Olha que maravilha Olha esse mapa Olha esse mapa do jogo Que maravilha Não tem pra onde ir Estamos em uma planície É o paraíso Não há nada Olha como você é bonita Ela é o vazio do vazio Você é azul Azul E azul Típico treinador de pokémon de água Não Sim Ai que horror Ela é azul Mas vai ser do time vermelho Gente, cuidado com ela Gente Ela é assustadora Meu tênis é preto E daí E daí Isso não tem nada de diferente nisso Que 3D preto Nossa Que revelação chocante Não é mesmo Meu Deus Ela não consegue jogar Gente Não tem servidor Gente Tá Servidor tá maravilha A gente não consegue encontrar um pokémon sequer Tem um galharado no lodin Isso é muito legal Tá vendo O sinal de GPS Pô Pô GPS Pô Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido este incrível gameplay de pokémon GO que tivemos Agora No qual a gente não conseguiu encontrar nada E teve que depender de um GPS Não conseguia pra nada Na verdade não A culpa não é nem do GPS A culpa é mais da IP né Não sei qual é a culpa na realidade né A serviço de GPS falhou De acordo com o pokémon GO A gente não pôde jogar Bem-vindo ao Brasil Mas é isso povo Não esqueça de votar no inicial Tá Pra gente poder escolher um deles Vocês já sabem quem são eles E qual você vai votar Não sei Depende da sua opinião E é isso É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje Infelizmente um gameplay extremamente curto De nada Então é isso Um abraço Fica com o show do ar em breve E fui Não o que Se inscreva no meu canal E E E o que Curte o vídeo Se inscreva no canal do R Porque ele é feio E Ele precisa fazer esse bigode Desganha Então Fala 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 Fala